E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, informações de última hora aí, que acabou pegando todos de surpresa, né? Onde morre uma cantora famosa depois de grande batalha contra uma doença. Pois é, a morte precoce da cantora aconteceu após uma semana de internação em uma grande luta contra a doença. Pois é, a cantora famosa morre após ter ficado alguns dias internado. Muito conhecida no meio evangélico, Fabiana Anastácio tinha uma carreira longa na música cristã. Ela estava internada em São Paulo e lutava contra a Covid-19. Fabiana Anastácio foi diagnosticada com a doença há cerca de uma semana e, desde então, estava internada em um hospital paulista. Com o agravamento dos sintomas do coronavírus, ela foi encaminhada para a UTI, onde ficou até esta quinta-feira, quando aconteceu o óbito precoce e repentino da cantora. De acordo com informações, a artista diagnosticada com a infecção pelo coronavírus, junto com seu esposo, o pastor Rubens Nascimento. Mas como o caso dele era mais simples, ele foi liberado para fazer o tratamento em casa. A cantora, por sua vez, teve complicações e precisou ficar isolada no hospital. Ela já estava há uma semana sem ver a família fisicamente. A artista cristã começou a cantar. Quando era muito nova, seu testamento impactou a fé de muitos cristãos. Ela era dona de sucessos como a música Sou Eu e Adorarei. Fabiana tinha uma legião de fãs que gostavam de suas músicas neopentecostais. Artistas do mundo góspio ficaram profundamente consternados com a morte precoce da companheira, da adoração e prestaram homenagens à família da cantora. Os fãs dela também ficaram muito tristes por essa perda. Olha aí, galerinha, mais uma informação de última hora que acabou de chegar para a gente aqui. Então, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que está rolando aqui na web. Deixe também o seu like. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL